Bom, nós estamos aqui no Centro Cultural e vamos hoje fazer a festa de Jamastami, a festa que comemora o aparecimento do Senhor Krishna. Então estamos em Vitória, Espírito Santo, e vamos trazer aqui momentos muito legais, com vários mantras, glorificando o Senhor Krishna, para que todos entendam que esse é o processo, a prática espiritual dessa era, e que juntos, unidos em Sri Krishna Sankirtana, podemos fazer assim um dia muito especial para o Senhor. Haribo. Amém. 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 Senhor, Tu és o meu vaqueiro. Ó Senhor Cristo, Tu roubaste o meu coração. 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 Amém. 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 Amém.